Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem enfim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Pois sem amor Vamos nós a sorrir Vamos nós a sorrir Trocar de bem enfim Para que Por coisas tão banais O amor É momentos assim Morre um pouquinho mais Eu morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Foi sem amor Estamos sós Morremos nós E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti